Olá, meu Deus! Se forem pra algum lugar, se não a gente... A água pra poder encher a nossa batinha aqui... Pensei pra lá, vai! Mais uma garrafa de água, que cabe em 10 litros de água. Pão e hambúrguer, né? Fala, meu povo! Ei, gente! Começando mais um vídeo por aqui. E hoje vai ser um dia de rotina aqui na Combinha. Isso mesmo, a gente vai mostrar pra vocês como que é um dia na Combinha. E um dia de chuva, porque hoje está chovendo. É, hoje está chovendo. Hoje a gente está aqui em Aracruz, mais precisamente em Coqueiral. E hoje a gente tem um monte de coisa pra fazer. Já começando aqui, já tomando café hoje. Então, o café a gente pulou do vídeo, não vai ter. A gente já fez várias coisas hoje. Já trabalhando um pouco. A gente está aqui desde terça-feira. Hoje é uma sexta. É. E tiveram outros viajantes que ficaram aqui com a gente também. Aí hoje, mais cedo, depois do café, a gente foi lá conversar, despedir de alguns que já seguiram o caminho, né? Mas a gente ainda tem muita coisa pra poder fazer hoje. É, hoje a gente tem que pegar água, porque a nossa água acabou. Isso, da caixa d'água. A gente tem que descartar a porta-pote, né? É. Que também já está cheio. E passar no supermercado pra comprar algumas coisas que acabaram. É. E quando a gente está assim com outros viajantes, a gente acaba não gravando nada, não fazendo nada. A gente não filma nada, não posta nada, nem no Instagram de outros viajantes que a gente está. Porque a gente gosta de curtir o momento com eles, né? Então aí a gente acaba não gravando nada disso. Mas enfim, vamos lá que tem muita coisa pra fazer hoje. Então bora lá pra começar esse dia. Mas antes, já vai deixando um like aí no vídeo. Comenta aí pra gente o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E segue a gente na onde também? Lá no Instagram. Isso aí. Bora lá. Lá no Instagram. Antes de ir lá pra cidade, vamos deixar nosso lixo aqui, né? Que tem uma lixeirinha aqui do lado, ó. Vamos deixar nosso lixo aqui porque a gente não deixa lá na praia pra não sujar. Fica aí. Fica a dica, né? A nossa dica que quando vocês forem pra algum lugar, seja na praia, na montanha, na cachoeira, enfim. Você pode levar suas coisas, mas recolhe o seu lixinho. Isso aí. Leva o seu lixo embora, não custa nada. Tchau. 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 fazer um hambúrguer alguma coisa assim, algumas frutas verduras, um leite e mais uma garrafa de água a gente tinha uma ali, compramos mais uma essa água aqui, a gente carrega pra gente usar pra tomar banho lavar vasilha também, porque essa aqui não é potável aí a gente carrega pra ajudar caso falte água na nossa caixa lá embaixo, a gente usa dessa daqui e agora bora guardar isso tudo né você mostrou essa bagunça? olha a bagunça e pro almoço hoje a gente vai ter um arroz integral, sobrou um pouquinho do arroz de ontem, a gente não vai nem precisar fazer hoje, aqui tem um steak, como é que chama isso aqui? nuggets de frango e a Rafa ralou uma cenoura ali já, vai picar um tomate e vai ser uma saladinha Tchau! Tchau! E aí Se inscreva no canal Pessoal, estamos aqui dentro da Kombi Acabamos de almoçar agora E hoje o horário de almoço vai ser dentro da Kombi Porque lá fora está chovendo E chovendo bastante E eu estou aproveitando para poder lavar vasilha Porque já que a gente está aqui dentro Eu estou à toa, então lavar vasilha Para vocês que acham que eu não faço nada É mentira, ela faz muita coisa sim Faço muita coisa Eu como, por exemplo E aí A gente sempre vê em outros vídeos Outros canais, né Que a galera fala lá que Quem cozinha não lava Por aí é assim também? Quem cozinha não lava? Aqui é assim O Kilder geralmente cozinha E eu fico com a parte da organização E dá certo, né amor? Sim, sempre dá certo Gente, vou voltar a trabalhar aqui Fizemos a hora de almoço Agora até parou de chover O tempo melhorou um pouquinho Fizemos a hora de almoço Tranquilo e agora Vou voltar a trabalhar Mas também vou comer a sobremesa E é paçoquinha Vocês gostam de paçoca? Eu particularmente amo É um dos dois que eu mais gosto, né A Rafa, será que ela gosta? Eu adoro Eu tô rindo Porque o Kilder falou Que a gente tá fazendo Hora de almoço Eu já Eu tô Eu tô na hora de almoço Até agora E hoje eu vou ter a trabalhar A Rafa ainda não Pessoal, hoje a gente vai tomar banho Um pouco mais cedo Porque o tempo tá meio nublado Tem hora que chove Tem hora que para E agora como deu uma paradinha de chover A gente vai aproveitar Pra poder tomar banho Enquanto não tá chovendo E se vocês têm curiosidade Pra saber como que a gente toma banho Eu vou mostrar pra vocês O que que a gente faz Primeiro a gente dá uma esquentada na água Porque a gente não tem aquecedor de passagem E aí a gente esquenta no fogão ali E coloca aqui no nosso botijão Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui A gente tem essa bombinha aqui, ó Que ela cabe em 10 litros de água Aí a gente esquenta a água ali no fogão Depois a gente coloca aqui Essa bombinha aqui A gente aperta e dá pressão E sai água aqui em cima nesse chuveirinho E aí a gente ou monta a barraca aqui fora, né? Ou monta aqui dentro, né? É isso mesmo Aí hoje a gente vai tomar fora Porque é mais prático É, aproveitar que não tá chovendo Tomar banho fora É, isso a gente tá falando Uma situação quando não tem um posto de combustível Que tem chuveiro É, tem isso Uma casa, uma Airbnb É a casa de alguém que Algum parente no meio do caminho Igual já teve Aí quando não tem Essa é a solução que a gente encontra Pra não ficar sem banho Isso aí E em quase 3 meses de estrada A gente não ficou nem um dia sem tomar banho Acredite se quiser Mas é verdade E a gente ainda também não mostrou nada aqui fora pra vocês Mas aqui fora tem uma visão muito incrível Uma paisagem muito bonita aqui fora Tem vários coqueiros e tal Infelizmente hoje o dia não tá muito bonito Porque hoje tá nublado, tá chovendo e tal Mas em dia de sol aqui fica bonito pra caramba Vou dar uma visão 360 aqui pra vocês verem como é que é E aí a gente tem essa barraquinha aqui ó A gente monta ela E toma banho lá dentro A porta fica virada pra dentro Que aí a gente já sai da barraquinha E entra dentro da Kombi já E lá dentro a gente consegue trocar Aqui dentro da barraca A gente consegue trocar de roupa normal Tudo tranquilo E aí a gente coloca o botijãozinho de água lá dentro E toma banho Tá quentinha a água aí, Rafa? Tá quentinha E a gente toma banho com a barraca do lado de fora Assim em lugares mais isolados Igual a gente tá aqui, né Porque quando a gente tá Ou numa cidade ou num bairro Assim mais dentro da cidade mesmo A gente não consegue abrir a barraca do lado de fora Porque nem é permitido, né Aí a gente tem E também não fica muito legal Muito bacana, né Aí a gente tem uma outra barraca Que a gente monta dentro da Kombi É tipo um box A gente fez Copiamos inclusive Do casal da casa na Kombi Do Caio e da Lilian E a gente tem uma igualzinha E montamos lá dentro E conseguimos tomar banho tranquilo também Sentados Sentados Já estamos de banho tomado Eu e o Kilder Banhozinho tomado Estamos cheirosinho Isso E agora a gente vai jantar E eu acho que o Kilder comentou mais cedo Mas a gente vai comer hambúrguer Pão e hambúrguer, né É E aí a gente vai mostrar pra vocês Ah, e uma coisa que a gente esqueceu de falar Mas a gente tem o costume de Tomar café Almoçar Comida mesmo Arroz Feijão Carne Mas na janta A gente sempre faz um lanche Então hoje vai ser o hambúrguer Mas geralmente é Sei lá Outra coisa aleatória Mas a gente sempre faz só um lanchinho Assim à noite Com presunto É Um misto, né Um misto Só um pãozinho com presunto Misto frio Às vezes misto quente Até porque a gente não tem muito lugar Pra fazer o misto quente Às vezes a gente dá um jeito e faz Mas é sempre um lanche A gente não janta comida à noite Isso Porque aí a gente dorme com a barriga mais Mais leve assim, né gente O nosso hambúrguer aqui Vai ter, ó Pãozinho francês De sal Lá em Minas a gente fala pão de sal Mas tem muito lugar que chama pão francês Pão d'água Tem pãozinho francês Hambúrguer Queijo E um tomatezinho E aí a gente vai colocar Maionese, ketchup E mostarda Né Enquanto a gente come A gente vai assistir uma série, né Que a gente curte bastante Assistir série, filme e tal E a gente tá assistindo agora This Is Us É a série preferida da vida É, essa é a nossa preferida Na verdade a gente tá quase acabando já A gente tá assistindo a última temporada E a gente tá até triste Porque acabou Depois dessa não vai ter mais Ele vai ter que arrumar uma outra que seja boa Quanto, né É, inclusive se vocês tiverem alguma série boa aí pra indicar Deixa pra gente nos comentários aí Então já comemos, já assistimos séries, já fizemos tudo que tinha que fazer e agora é só dormir, né? Isso mesmo Mas antes Deixa um like aí pra gente Isso mesmo Se inscreva aqui no canal Ative a notificação E segue a gente lá no Instagram Isso aí Deixa um comentário aí também A gente vai saber que vocês estão achando o vídeo Até a próxima Falou Tchau Tchau